A gente está se preparando. Unindo pessoas que acreditam em outra forma de fazer política. Coletiva. Transparente. Participativa. Pela primeira vez, as doações de empresas estão proibidas nas eleições. Para os outros partidos, isso será uma novidade. Para nós, não. Marcelo Freixo e o PSOL já fizeram sua escolha. Em 2014, já não aceitávamos doações empresariais. Nossa aliança é com as pessoas. Por isso, somos livres. E temos o que eles não têm. Temos a força daqueles que querem a mudança. Que sabem que é possível. Não é com empresa. Não é com banco. E não é com preteiros. É com você, lado a lado, que vamos financiar essa campanha. Faça sua contribuição. Está em nossas mãos. Acesse eufinancio.marcelofreixo.com.br e colabore para preparar a campanha de Freixo e Luciana à Prefeitura do Rio.